Tu viu o Queiroga lá falar nisso? Eu vi, eu vi. Caralho, cara, aquilo ali não é um pouco deprimente? Qual é? Tu apoia cloroquina ou não? Bom, isso aí não é uma questão de não sei o quê, não sei o quê, não, não. É sim ou não? Sim. Não, claramente é um cara que tá preocupado com duas coisas, né? Um, a própria reputação médica, que ele sabe que se ele falar que apoia cloroquina, quando ele sair amanhã do ministério, ele não vai mais ter credibilidade nenhuma. E o dois, o cargo, né? Se ele falar que não apoia cloroquina, ele tá fora. Ele tá onde? Ministério da Saúde, porra. Ah, ele tá o que? É, eu achei que já tinha saído, desculpa, que sai tanto ali. Eu achei que tava sem ministro. Daqui a pouco o Kim é o ministro da Saúde. Ah, acho difícil, né? Aliás, por falar em o Kim ser ministro da Saúde, não, não vou ser ministro da Saúde. Mas, se tudo der certo, eu vou ser o presidente da Câmara dos Deputados, com o apoio do nosso presidente da República, Danilo Gentili. Ah, isso vai ser louco. Ele me enviou a missão de convidá-los para serem ministros do governo Gentili, da comunicação. Puta que pariu. Vocês dois vão guiar a implementação do 5G no Brasil. Caralho! E a Secretaria de Comunicação vai ser o Flow Podcast. Imagina, todo a gente faz um Flow falando do... Hoje o Danilo fez uma piada com o embaixador na Noruega, causando uma polêmica internacional. Salve, Danilo! Tá certo aí, essa porra mesmo. Ele pede desculpa ao anão que lhe ofendeu? Tá aí. Cara, eu não aceitaria. Mesmo se ele fosse presidente e me mandasse uma cartinha mesmo, ou se viesse aqui, eu não aceitaria. Eu também não, tô de boa. Quero me meter com esses caras não, mano. Tá maluco. Você acha que o Danilo tá falando... Na hora que a cartinha chega... Aí muda, né? Dá uma balançada. Ah, não dá não. Dá uma balançada. Se a cartinha tiver um bilhão de dólares atrelada, aí sim, balança. Ah, mas imagina. Você pensou, o Estado brasileiro compra o Flow? Porra! Como porta-voz oficial. Não, e o Flow, imagina, o Flow tá na grade obrigatória de, mano, todas as TVs brasileiras. Tem aquele momento do rádio lá, qual que é mesmo? É a voz do Brasil. Voz do Brasil, agora é a voz do Flow. É. Agora é o Flow podcast. É o Flow do Brasil. Flow do Brasil. A hora é dedicada ao Flow podcast do Brasil. Nossa senhora. Faz com não, vai destruir meu programa, porra. Vai lá, todo mundo vai ser obrigado a ouvir. É, vai ser obrigado a ouvir eu falar uns bagulhos que eu não queria falar, talvez. É. Não é, não, você fala o que você quiser. Não, pô, a comunicação do governo tem que falar o que o governo... Não, mas o governo tá dando liberdade. Tô falando em nome do governo. Tá. Você vai ser o presidente da Câmara, então. O Arthur vai ser deputado... Vai ser governador. Governador do Estado de São Paulo. E quem mais? Que ganhará mais autonomia também. A partir do governo Daniel Gentili, os Estados, né, São Paulo vai parar de ser saqueado, mandando 11 vezes mais do que aquilo que recebe de Brasília. Como ele vai fazer isso? Vai rebelar? Ele vai fazer a revisão do Pacto Federativo. Que isso? Mas um presidente nem tem poder pra fazer essa porra sozinho. Não, sozinho não, né. Mas ele vai propor uma PEC e eu, como presidente da Câmara dos Deputados, pautarei esta PEC. Pautará esta PEC e vai só ignorar os votos que... Trabalharei para obter os que 308 votos... Como que você vai obter voto do Centrão sem o Toma Lá da Cá, Kim? Vamos fazer Toma Lá da Cá, mas com qualidade. Vai ter. Vai ter. Vai ter. Caralho, já fudeu tudo, pô. Lógico que não. Vai ter indicação do Centrão? Vai. Vai ter indicação do Centrão. Porque governo na democracia é composição. Mas nós vamos ver. O sujeito é ladrão? A indicação é de um cara ladrão? Aí, meu irmão. Aí não. Bolsonaro falava isso aí também. Não, imagina. Bolsonaro falava que ia acabar completamente com o Toma Lá da Cá. Eu estou falando vai ter e vai ser qualificado. Tá bom. Se tiver e for qualificado... Mesmo porque, vejam só... Uma das indicações... No governo Bolsonaro hoje, as indicações mais razoáveis são indicações políticas. O maluco do Weintraub era pra ser o técnico. O Pazuello era pra ser técnico. Todos os ministros... O Ernesto Araújo era da ala ideológica também que era pra ser técnico. Cota do Bolsonaro. O Bolsonaro que indicou os três. A Tereza Cristina, que é a indicação do DEM, é uma ministra boa da agricultura. Então, não necessariamente é a indicação política. Aliás, no Japão, pra você ser ministro, você precisa ser deputado. E você continua sendo deputado quando você é ministro. Eu não estou dizendo que esse mesmo modelo tem que ser adotado aqui. É que meio bu, parece. Eu estou dizendo que... É porque é parlamentarista, né? E aí, o que eles querem defender é que, no parlamentarismo, o governo também é do parlamento. Mas lá no Japão, o que acontece quando um cara é corrupto? Ele mesmo renuncia e se mata, né? Se mata, né? De vergonha. É, tem uma diferencinha aí da sociedade. É, não, mas aí... Não digo que dá pra fazer o cara se matar no Brasil de vergonha e renunciar. Mas dá pra fazer o cara renunciar o cargo se a gente criar um instituto que tem nos Estados Unidos, que nem na Europa, que é revogar mandato de deputado. É o recall, né? Que os caras chamam. Já pensou o Danilo vem mesmo? Eu acho que ele vem. Eu duvido, cara. Não faz muito sentido essa porra. Por que não faz sentido? Argumente, argumente. Porra. Cara, primeiro, qual partido ele se filiaria? Ah, isso tem. Isso eu te garanto que tem. Não, tá. Mas assim, que realmente tem a ver com o que ele quer propor. Os caras não estão nem aí pra isso, na verdade, né? Os caras estão nem aí. Eles só querem, pô, o Danilo vai chamar um monte de cara. Ah, mas esse é o Brosta. Os caras vão aceitar o Danilo. Aí ele vai fazer uma puta campanha, supondo que ele ganhe. Os caras do partido vão controlar os caras que vão na chapa do Danilo. Aí o Danilo vai eleger um monte de filha da puta. Mas não é assim também. É bem assim, sim. Não é assim, não. Olha o que o Bolsonaro fez. Não é assim, não. Sabe por quê? Não, o Bolsonaro ele montou. A maioria das chapas dele são caras dele que ele levou pra Câmara. É que os caras são uns bosta. Mas aí foi o Bolsonaro que escolheu. Foi o Bolsonaro que escolheu. Foi o Bolsonaro. Não foi o partido. O seu representante dele na Câmara. O partido fala o seguinte. Olha, tem esse e esse outro cara que eu quero que dispute na chapa junto. Que eu acho que vai ter voto pra ser eleito. Mas se o cara que eu escolhi pra estar na chapa tem mais voto que o cara que o líder do partido escolheu. Esse cara vai entrar e o líder do partido não vai. Que é o que aconteceu com o Bolsonaro. Na maior parte dos caras do PSL. Os caras que o partido indicou não tinham voto. Que o Bolsonaro indicou tinham voto. E entrou ele negão, o Eduardo, a Joyce. Mas pô, você acha mesmo que ele tem chance, o Danilo? Não, chance eu acho que tem. Chance eu acho que tem porque, cara, duas semanas ele anunciou na candidatura. Você sabe que ele é o Danilo Gentili, né? Ele é o Danilo Gentili. Ele é, tipo, famosão. Ele é famoso, ele é popular. Sim, então qualquer coisa que ele falasse ia bombar, com certeza. E ele é um sujeito que tem uma história de vida de ascensão social. Que é uma coisa que ajuda muito na política. O cara que nasceu pobre e fez sua vida sozinho. E cresceu e ficou foda sozinho. E aí, e pra além disso, com as duas semanas dele anunciar e tal, já teve o Amoedo chegando, pô, se o Danilo vai disputar, eu posso ajudar aqui e tal, também fazer parte da equipe. O Moro falando que votaria no Danilo, escreveu o artigo pra Cruz Oé falando que votaria no Danilo. Sem a gente nem conversar com o Moro, nem nada. Só espontâneo mesmo. Só tá aí uma ideia. Ele escreveu e falou, ah, bom, tá aí. Então ele falou, ah, do jeito dele, ah, acho que tá aí, hein. Eu sou um péssimo imbatador. Eu até curti. Corrupção, lavagem de dinheiro, Danilo Gentili. Mas, cara, quando tu falou assim... Mandetta também falou, sinalizou. Mentira. O quê? Deu entrevista? Falando, Danilo... Isso é um pouco assustador. Danilo, eu até poderia fazer parte da equipe dele. Falou? É mesmo? Gravado, a gente postou, porra. Maralho. Que viagem, cara. Mas, assim, falando sério, papo reto. Eu tô falando sério, eu não tô zoando, mano. Tá, tá. Tu apoiaria essa porra? O Danilo? É óbvio, porra. Eu conheço o Danilo desde 2013. Não era porra nenhuma. Continuo sem ser porra nenhuma, mas sou porra nenhuma com algum mandato. Por que que você acha, falando sério, que o Danilo seria uma opção melhor que o que a gente tem aí? Cara, porque ele é um cara verdadeiramente liberal. É um cara que... É diferente do Bolsonaro que, puta, chegou 2018. Ah, vamos chamar o Paulo Guedes aqui pra solucionar a economia e ser liberal. Não, eu... Nós sabemos, e tem um histórico do Danilo de anos já, que ele é pessoalmente Danilo Gentili, tem convicções liberais. Então, vai ser um governo guiado por essa convicção dele. Diferente do Bolsonaro que tolera algum liberalismo só pra ter um apoio dos Faria Limer lá, que fica lá, é isso aí, foguete, não sei o que, não tem ré, né? Eu tenho criado um pouco de, né? Aversão. É, a Faria Limer aí, porque eu acho que eles estão muito bolsonaristas aí, pro meu gosto. Mas, esse é um capítulo à parte. É... O que eu tava falando, né? Tava falando do Danilo. Do Danilo. Porque ele é um liberal. Ele é um liberal, é um sujeito bem intencionado. É um cara que já apanhou muito na vida, já tá acostumado a responder processo. O presidente também vai responder muito processo. Ele já tá craque. É um cara que tem uma história de empreendedorismo individual bacana. Ele é, apesar de todo mundo ter, ah, é o cara que faz stand-up. Ele é, pô, empresário. Ele abriu um clube de stand-up, abriu empresa. Já chamou centenas e centenas de pessoas pra trabalhar junto com ele. Já teve sociedade, já brigou com sócios. Já teve treta na justiça. Então, tores de cabeça, administração de pessoal e convicções é um sujeito que tem. E, claro, tem nome pra isso. Tem popularidade. É, todo mundo conhece. Todo mundo conhece. E aí, seria o grande desafio de uma candidatura do Danilo, que é uma coisa que eu, pessoalmente, tenho conversado com alguns economistas, uns diretores de hospital e tal, é fazer um programa e trazer gente que dê seriedade. O grande desafio da candidatura do Danilo é, ironicamente, da seriedade, né? Porque ele é humorista. Sim, exatamente. E por ele ser humorista, as pessoas confundem ele fazer piada com a candidatura dele ser uma piada. E é justamente essa barreira que a gente quer colocar. Fala, não, a piada é a profissão dele. Mas ele tem levado um tom de piada isso aí também, né? Ele leva no bom humor. Porque é uma coisa que não tá consolidada e definida ainda. E aí, o que você tem que ver?